Você disse, mas assim, eu queria saber, você falou que às vezes exagerava demais, foi diminuindo com o tempo e tudo mais. Você alguma vez já sentiu, às vezes, algum sentimento de culpa ou algo do tipo por não estar fazendo? Sei lá, sabe quando a pessoa está tão obcecada por um objetivo que ela não consegue às vezes nem dormir direito e que ela acha que dormir ela está perdendo minutos, horas do que ela poderia estar fazendo e isso acaba, tipo, distraindo ela, tirando lá do foco dela? Eu queria saber se isso já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, algo do tipo. Cara, então, do negócio de não dormir, não, porque eu sou bem religioso, assim, o negócio que eu faço é dormir, cara. E eu durmo e acordo a hora que Deus manda, então isso aí eu sempre respeitei, é uma regra da minha vida, assim. Então eu sempre não tenho horário para deitar, mas eu também não tenho horário para acordar e aqui na empresa também não tenho horário de entrada justamente para poder manter isso, né? Então ninguém aqui tem horário para chegar. Porque quando você rompe ali seu relógio biológico, a gente tem uma coisa que chama sono REM. Aí alguém que sabe mais disso pode explicar um dia, mas a ideia é que você tem momentos ali do sono onde o seu sono está no ponto de maior atenção ali, você está no melhor momento do seu sono que é aquele que te descansa mesmo e que mantém o cérebro realmente ativo, funcionando. Então eu tento sempre não atrapalhar isso, não suspender um sono REM, né? Um ciclo de sono completo ali que termina com esse sono REM. Então eu só acordo na hora que meu corpo precisa mais de acordar, eu respeito ali completamente o relógio biológico para acordar, eu só acordo na hora que o corpo manda, mas a primeira vez que eu levantei ali eu fico acordado, só não uso despertador nem nada. Agora, fora o resto das áreas, eu já me senti culpado, cara? Não, assim, na verdade eu entendo que isso é o preço que você vai ter que pagar para que algumas coisas aconteçam, assim, né? E não adianta, assim, você vai falar, pô, mas você não se arrepende, então, de ter perdido alguns momentos? E não, cara, não porque eu construí aquelas coisas que eu admiro, assim, né? Tem coisas que eu gosto muito mais do que talvez ter uma vida familiar muito agradável e tal, são coisas que não me interessam tanto, assim, e é estranho dizer isso, né? Porque as pessoas mentem, esse tipo de coisa, mas pra mim não é aquela coisa que me... Ah, sei que lá, meu Deus! Eu tenho, assim, eu tenho, eu gosto da minha família e tal, eu tento manter perto, mas não é a minha prioridade na vida, assim, a minha prioridade na vida realmente é fazer as coisas que eu quero e tentar realizar ali, e lógico, né? Em algum momento a vida vai cobrando esse tipo de coisa e você se sente mal em um momento e tal, mas você tem que entender que esse é o preço que vai ter que fazer se você quiser realmente conseguir chegar onde você quer ir num tempo curto, né? Então depois você pode consertar, tem tempo de vida suficiente pra você consertar. Acho que às vezes a gente se preocupa demais com isso. É, também o sono REM, né? Normalmente nesse ciclo, nesse período de sono, é quando a gente tem os sonhos também, dependendo do envolvimento. Eu não sei se isso é tão útil, às vezes eu fico avaliando, mas eu uso alguns dos aplicativos pra medir um pouco do meu sono, que era algo que eu tava preocupado, e ele fala, tipo assim, sono pesado, sono leve, sono REM... E ele fala? O aplicativo funciona bem? Sim, sim. Tem vários aplicativos, na verdade, eu tô usando um que eu tô gostando muito. O que ele faz? Você primeiro tem que colocar tudo o que você fez no dia, tipo, sei lá, comi tarde, treinei, madei, coisas assim, que aí ele já vai se preparar pra isso. E depois ele detecta isso pelos seus movimentos, respiração, que ele vai detectando, você também tem que fazer uns negócios pra ele saber que é você. Então às vezes ele grava um barulho que tá muito alto na sua casa achando que é você, mas ele sabe quando você acorda, porque ele ouve o som. É tudo pelo som e pelo sensor do celular. Mas não é muito preciso, mas é bom, é bom, é bom. Não, mas é legal, achei legal. Estima, estima. E aí, no final, ele te pergunta como é que você tá se sentindo, aí você coloca as carinhas lá e ele te dá uma nota pro som. Não, geralmente eu acordo bem, eu acordo bem. Eu só acho que eu durmo um pouco demais, às vezes. Mas você tem quantos anos? Eu tenho 19. Então, na sua idade é isso aí mesmo, né? Talvez você tá num ciclo final de adolescência ali, vai até os 21. Você dorme aí, você tá dormindo pelo menos umas 10 horas? Não, não. 10 horas não, eu tô dormindo aí de 7 a 9 horas. Ué, tá maluco? 8 horas é o tanto normal do corpo, cara? Você tá dormindo... Não, não, sim, eu tô dormindo mais ou menos 8 horas, mas tipo assim, aquelas vezes eu tô dormindo 9, 9 horas e meia. Não, eu devia estar dormindo 10 horas aí, cara. Devia estar dormindo 10 horas, vai atrapalhar seu cérebro. Cara, se deixa eu durmo 10, 12, fácil. Tem que dormir 10, é isso mesmo, cara. Dormir nessa idade aí é o que ajuda, né? Você manter o metabolismo funcionando certinho, cara. Ficar acordando, você ir papo de acorda 5 da manhã, sei lá o que, aí fica todo fudido com 30 quilos de olheira. Não adianta merda nenhuma, cara. Acorda no horário que o corpo quiser, cara. Não tem compromisso com nenhum, acorda na hora que o corpo quiser. Mas aí acorda, a diferença é que vai fazer o que você faz acordado. Só que aí se você dormiu bem, você tem um desempenho melhor. Tá mais disposto.